E aí jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje vamos para aquele vídeo especial do mês onde eu fico muito feliz e vocês ficam muito felizes também. Hoje é a caixa postal 182, no qual eu não vou gravar sozinho. Hoje eu tenho aqui o Sr. Guilherme Toscana, que tá desse lado, que ele é o cara que tá com a blusa errada, a gente combinou de todo mundo vir com a mesma camiseta e ele veio com a blusa errada pro vídeo. Hoje eu vim de Blue, do Pokémon. Que é o Gary Paia. E aí a gente tem aqui o PH, o Sr. Felipe Otávio, oficial, na internet e tudo mais. E ele tá aí com a mesma blusa também igual, só que o dele é um moletão, bonitão. O meu é a versão de boa. A gente também tá todo, como vocês estão vendo, os três, né? Estamos aqui platinados, cada um com o cabelo que tem, né? Mas a gente tá bem, estamos arrumados aqui. Será que se você pegar a minha imagem e somar com você, dá o PH? Cara, a gente tem aqui, ó, três caixas hoje que chegaram na caixa postal. A primeira delas vai ser aqui, ó, quem trouxe foi o Sr. Flávio Alessandro. Caramba, mas deu um foco muito rápido aqui agora, fiquei feliz, viu? Tá bonita essa imagem. Ó, o Sr. Flávio mandou. Pra vocês participarem da caixa postal, é o primeiro link aqui na descrição desse vídeo. Você vai ver o endereço, você manda aqui pros Correios, a Tia Lurdinha recebe. Se eu não for lá buscar, a Tia Lurdinha liga, ela fala, ó, vou devolver seu rolê aqui, você não tá vindo buscar. Então a gente vai lá e busca. Hoje a gente tem três incríveis caixas que, se não me engano, é dezembro, janeiro. Eu não tenho certeza se é dezembro, janeiro, não. Mas eu acho que é dezembro, janeiro sim, entendeu? Então vamos abrir aqui o Guilherme Toscano, que gosta muito do meu canal, todo o conteúdo que eu produzo, mas ele fala que esse é o único que ele assiste. Eu queria dizer que é o meu programa preferido mesmo. É o meu preferido também. Não é o único que eu vejo, mas é o meu preferido. Calma aí, que eu dei uma porrada na câmera aqui. Vamos lá, Sr. Flávio enviou aqui pro Lucas Chussan na caixa postal 182. A gente é muito brinquedo, velho. Vamos lá. Gostei aqui, hein? Parece que rolou cartinha. Deixa eu ler a carta? Tem que ver se pode ler. Deixa você ler a carta. É a primeira coisa. Porque às vezes você abre aquelas cartas que é bilhete. Calma aí, ó. Não lê na câmera, aí tarde demais. Ele sempre lê. Ó, não abra em vídeo. Olha só. Aí, tá vendo? Essa aqui eu não vou ler. Não abrir em vídeo. Eu vou ler. Não, não, mas calma. A carta talvez esteja. Vê aí se tá podendo ler. Ali não tá escrito nada que não pode ler. Ó, eu não vou abrir no vídeo, mas eu vou abrir aqui, ó. Vamos lá, enquanto o Guilherme Toscano lê pra nós. Guilherme Toscano. Eu vou ler. Olá, tio Sam. Meu nome é Flávio e eu sou um colecionador e, diga-se de passagem, que as coleções mais antigas são as minhas preferidas. Sou inscrito há bastante tempo no seu canal e o meu quadro favorito é o Trops TCG, que sempre deixa todo mundo bem informado sobre os nossos produtos que vão sair dessa franquia que todos amamos. Nunca desista, pois saiba que você alegra o dia de muitas pessoas, assim como o meu. Para encerrar, um grande abraço e Brofish dos Brothers. Brofish! Uh! Vamos fazer o Brofish aí. Uh! Uh! É de lado aqui, né? Eu gostei aqui também. Eu gostei do Flávio. Mas o Flávio sabe o que tem aqui. Mas o Sam sabe, eu sei também. Eu achei justo, cara, porque eu achei genial. Flávio, o que você fez foi uma coisa muito justa aqui. Eu vi rápido o seu vídeo. Eu não vou comentar pro pessoal, mas eu achei. Você pode ficar tranquilo que eu vou te mandar, vou devolver aí o mais rápido possível, viu? E foi muito da hora. Caramba! Calma aí que tá rolando uns negócios bonitos aqui, ó. Já rolou um booster com miniatura aqui dos Pokémon Go da vida. A galera manja que eu curto, e eu curto mesmo, tipo, abrir esses negocinhos pseudo não originais. É tipo, é porque é booster do Pokémon Go e não existe, né? Explica pra mim o que é esse booster de Pokémon Go e que eu já vi você abrindo essa carta em outros momentos e não entendi. O booster de Pokémon... Caramba! Calma aí que isso aqui é muito raro, hein? Tem códigos, hein? Tem códigos. Não, isso aqui é booster do Pokémon Series, cara. Isso aqui pode vir coisa caríssima. É os boosters das ligas muito antigas, velho. Se fosse o Pop Series mesmo que eu tô pensando, que é... Tô vendo aqui que é já. Putz, ó, veio muitos códigos aqui, pessoal. E aqui a gente bateu na câmera e ela já tava torta há um bom tempo. Eu não sei quanto, mas agora eu acho que deu uma melhorada. Bom, a gente tem aqui, ó, Rubim Safir, caramba, mano. Você tem noção de quantos anos tem isso aqui que a gente vai abrir agora? Eu diria que 14. 2003, 2004? Dá uma olhada aí, PH, que eu acho que a gente vai conseguir focar. Mas olha só, The Oxys, Emerald, coleção Emerald, Esmeralda, The Oxys. E a gente tem aqui, ó, 3, 4, 5, 6 boosters da Pop Series 3 e um booster da primeira Pop Series, galera. Que são os primeiros aí das ligas, né? Esses boosters aqui, eles eram dados antes nas ligas, tá? E putz, Flávio, tô muito feliz, cara, com o seu presente aqui. Vambora fazer esse unboxing. E o Flávio falou na carta que ele gosta das coleções antigas mesmo. Nossa, mas muito fera, cara. E é muita coisa, eu vou gastar um tempão. Eu acertei, eu falei 14 anos. 2004, é porque Rubim Safir de 2003 mesmo. É, mas a gente tá ainda 18. Aqui tem vários códigos que, galera, primeiro eu vou ver de que se trata esses códigos. Aqui eu tenho um boosterzinho do Pokémon Godot Arceus. Ele tá com uma cinturinha aqui um pouco mais acima do peso. Com o Voltorb meio rosado aqui e tudo mais. Lembrando centas pessoas, que também estão um pouco acima do peso. Lembrando centas pessoas. Acho que tá todo mundo assim, né? A gente tá na vibe final do ano aí, pós-ceia. Tem um alguém que não tá, sou eu, viu? Você não seiou, não, direito? Você passou o fome no Natal, no Réveillon. Fui slim. Olha só esse Bells Pro de 1.339 CP. Caralho, é muito Pokémon Go mesmo. É muito forte. E ela brilha. Brilha. Olha só o Pidiota. Aqui o Jairo. Aqui a gente tem o Delson. Eu tô falando o nome dos meus Pokémons no Pokémon Go, entendeu? Se vocês acompanhassem os jogos... O Sayadinho aqui, ó. O meu aqui chama Sayadinho, né? Não sei o que eu tô falando, não. Mas beleza. Achei bonita essas cartas. E atrás aqui tem o símbolo do Pokémon Go. Beleza. Abrimos o primeiro boost do Pokémon. É porque, meu, vocês talvez não conheçam tanto o Pokémon do CG, mas eu tô tão na pilha pra abrir esses outros boosters do Pokémon mesmo que esses do Pokémon aqui eu acabei menosprezando um pouco mais, assim, infelizmente. Isso, cara. Não fala isso. Cara, eu tô... Mas esse aqui, mano, é porque o Flávio sabe o que ele me deu, velho. Isso aqui é foda, mano. Demais. Tô louco pra ver isso aqui. Ó, temos aqui um Girashi e um Arceus. O cara só ganhou só os Pokémon top aqui. É, eu ganhei as estrelinhas... Menosprezando. Não, não tô menosprezando, não. Os bonequinhos tá da hora. O problema... Não. Achei as cartas top também. As cartas são top. É porque... Como é que joga isso aí? Não, não tem jogo, isso é só de colecionar e brincar com o sobrinho, é. Bater... Ao invés de você dar a sua tapulele, essa aqui veio cortada um pouquinho. Não, você fala assim, ó, meu filho, você não dá um celular bom pro seu filho? Entendi. Aí você esconde as cartas pela casa. Olha lá, Zubat, o meu chama Tevis. Zubat na sala. O gairo, o dos meus chama Tevis. Tenta cruel. A gente tem de novo aqui o Jairo. Esse Jairo tá mais fraco, hein? Eu sei como joga isso. Aquele é mais foda mesmo. É Joaquin Pô. É Joaquin Pô? É Joaquin Pô também. Ô, sabe o que eu achei massa? Que é diferente, olha só. Até o poder dele. Ele é mais forte e ele tá em outro negócio. Que loucura. Mas é Joaquin Pô, tá vendo aí? Papel, pedra e tesoura. Nossa, e esse nível é muito, muito forte. Que loucura. Bom, beleza, é isso aí. Foi os do Pokémon GO e agora a gente vai aqui pro rolê. Já pensou se vir um X? Flávio, se vir um X, eu mando ele pra você de volta. Vamos lá, vamos aqui pro Rubi e Safir, estampas ilustradas. Você quer fazer? Galera, o Guilherme Toscano, ele é amigo do Montalvão, tá? Fez, estudou com o Montalvão, fez tanto negócio. Qual que é o movimento que o Montalvão faz? É a suvaqueira, você quer fazer a suvaqueira? Ah, não, essa eu não vou fazer não. Mas fica um abraço aí pra quem assiste o Montalvão. Meu Deus, eu vou ser processado, cara. Que absurdo. Olha só, começamos aqui com o Routes, cabelinho de cuia, cabeçada. Temos uma poção, temos uma carvanha, uma energia de metal que na época era especial, tá, pessoal? Não era energia básica igual eu hoje em dia, você só podia ter no máximo 4 no deck. E a gente abriu uma pokebola aqui no final. Acho que daqui a melhor que a gente tirou mesmo foi energia metálica. Mas tá aí o boosterzinho de 5, já era então produção nacional, que nessa época aqui é devir, né, cara? Tá aqui o Pokémon americano e tal. É porque nessa época quem produzia as cartas tava começando a mudar pra Nintendo, eu acho. Vamos abrir aqui pro Deoxys, que a capa do booster é o Deoxys, no caso. Deoxys na forma regular. Essa coleção eu não lembro de nada, nada que podia vir nela. Caramba, não, pode vir uns Star aqui, velho, eu acho. Ou não, Star depois, é Star depois. Eu confesso que eu tô meio ansioso, assim, eu não sei direito o que vai sair, não. Cara, tem aqui o Beldum, você lembra desse bicho? Era um dos bichos mais fortes quando a gente jogava no Game Boy. Virava um Metagross, é forte, é o rolê. A gente tem o Nato que evolui pro chato. O Nato é fofinho. A gente tem o Numel. Bonitinho, cara. A gente tem um Masquerain holográfico com a logo da coleção, que antes vinham assim as cartas. Vinha a logo da coleção dentro da arte da carta, quando você tirava a holográfica, entendeu? Ela era um pouco mais rara, tinha como ela sem vir desse jeito aqui também. E a gente abriu um fragmento de cristal. Que, vou ler pra vocês verem, o tanto que as ferramentas antes eram mais roubadas. Desde que esse card pokémon esteja ligado a um pokémon, o tipo daquele pokémon é incolor. Se o pokémon atacar, descarte esse card no final do turno. Bom, basicamente você colocou e o bichinho ficou incolor, né? Perde o tipo. E isso serve pra quê? Eu não sei exatamente. Porque na tática atual... É, na... Não, mas aí é uma característica da carta. Continuou a fraqueza, sabe? Não é tão moderno assim. Porque na parte de baixo da carta... Galera, a gente tá abrindo aqui agora esmeralda. É verdade, a fraqueza continua o outro tipo, né? É, você tá incolor, mas isso provavelmente tem alguma coisa que interage com o incolor. Aqui a gente tem emerald, então vamos lá, hein? Pode ser que tenha uma ultra rara aqui. Haltz. Haltz eu gostava. Haltz era um bom pokémon. Gulpinzinho. Feio, não gosto. Spoin, que louco. Porquinho. Spoin que eu gosto. Olha aí a energia noturna. A gente tirou a metálica e também tiramos a energia noturna, que é o mesmo rolê. Na época lá também era especial. E a gente tem um Grovail no final. Balançar a calda e tudo mais. É isso aí, bonitonas essas cartas. Eu vou guardar de um jeito especial isso aqui, principalmente a Masquerain, que ela já vem aqui de fábrica. Ela tá um pouquinho emborcada do olo dela. Pensa quantos anos ela tá nessa posição aqui, né? Dormindo de mau jeito aqui. Ela tem que ser cuidada, né? Então tem que também... Vou cuidar dela direitinho aqui. Vou deixar no cantinho. Agora eu vou começar com o Series 1. Aqui é o Series 1, que é o primeiro booster das ligas. E depois a gente vai para o Series 3. Aqui dentro vem duas cartas, tá, pessoal? Duas cartas só. Pode vir rara, mas normalmente vinha só carta comum. E ao invés de vir aquelas cartinhas garantidas da liga, antes vinha assim, tá? Então temos um Swallow e um Source Kit aqui. Isso aqui é um pouco mais rápido. Vocês podem só ir comentando aí o que vocês quiserem para ir falando. E a frente desse booster é muito bonito, hein? O Swallow eu gostava porque ele é tipo um Pidgeon, só que mais imponente, assim. O cabelo? Não, a cor dele. Eu gostava da cor dele. É, a cor é boa mesmo. Eu gosto muito dos Pokémon dessa geração. A terceira geração é uma boa geração mesmo. Temos aqui um Ivysaur e um Marstomp. Dois iniciais, hein? Estágio 1 de dois iniciais. E bonita essas artes, hein? Parece até que eles interagem, de certa forma, né? Fazendo um high five. Fazendo um high five aí, talvez. Mais na Broderage. Bonita a arte dessas cartas aqui. Das duas. Vamos para o próximo booster de Series 3. E olha que a gente está só na primeira caixa, hein, velho? Hoje são três cartas. Que loucura. E as cartas só crescem. É, mas não vou ter a expectativa, não, que às vezes é pior. Nossa, esse Pokémon é top, hein? Tompa. Esse era o mais top. E mais um Marstomp aí, ó. Ataque de lama. Marstomp é bonitão, tem. Vamos lá para mais um boost de Series 3. Cara, isso aqui, eu não sei o preço de mercado desses boosters, não. Mas é porque eu não sei se esses aqui têm a possibilidade de sair as ultra raras, as stars. Os irmãos, Pichu. Os irmãos Pichu, Pichu Bros. E temos aqui um Dito. Uai, o que é isso? Eu gosto muito dessas artes da Massinha. Isso, é a da Massinha, a versão Mr. Mime. Tem outros Pokémons aqui, Dito, também, dessa coleção. É bem interessante. O Natu, se eu não me engano, tem um de Massinha. Não, ele era de Massinha, sim, mas não é o Natu Dito, não. Essa coleção do Dito é outro rolê. Não, essa aqui é de Massinha mesmo, ó. Não, é de Massinha, o Natu, só que não é essa coleção do Dito. O do Dito tem os iniciais, tem o Pikachu, tem um rolê bem interessante dele. Aí nesse rolê. Mas e aquele Pichu ali? Você evolui ele pra dois Pikachus? Como é que ele funciona? Não, ele, na verdade, ele nem evolui. Porque ele chama Pichu Bros, é meio complicado. Aí teria que ter um Pikachu que evolui do Pichu Bros, sabe? Entendi. Ele é uma carta pra coleção mesmo. Assim como esse Eevee bonitaço aqui. E a gente tem mais um Ivesaur. Eu gostei do que veio até agora. Essa coleção aqui, deixa eu ver aqui quantas cartas tem. Às vezes o pessoal vai ficar falando que tá vindo repetido demais. Mas são 17, entendeu, pessoal? E vem duas cartas, entendeu, por booster. Então, é uma coleção que não é tão fácil assim de você completar, não. Geralmente os últimos números eram os raros, tá? É onde poderia vir um X, é onde poderia vir... Nessa época aqui era X, né? Os primeiros X são dessa época, na real. Temos aqui mais um Ditto da versão Mr. Mime. E temos mais um Eevee. Muito bom, esse é um Ditto e esse é um Mr. Mime. Agora que eu percebi que é um Ditto. Ele tinha falado antes, eu tinha que ignorar totalmente. É um Ditto, é um Ditto. E tem ele de Charmander, Bulbasaur, Squirtle, Pikachu. Eu não lembro de qual mais, mas tem ele de alguns aí. Mais um Pichu Bros, gostei de ter tirado dois Pichu Bros. Porque eles são grossos. E é uma boa carta pra ter dupla aí. São quatro Pichu Bros. Olha o tanto que essa carta é massa, se precisar autografar, fazer as coisas. Era bonitona. Tem espação. E atrás nós temos o sistema de pressão baixa. Abrimos um estádio aqui. Qual que é a numeração dele? Será que é a última? É meio upside down aí mesmo. 11 é meio upside down mesmo. Todos os pokémons do tipo grama e elétrico no seu campo recebem mais 10 de vida. É bem ruim esse estádio atualmente. Ele não faria tanto efeito assim não. Antes talvez tivesse um efeito mais... Mas o Tio só adorou o presente, viu? Não, tá louco? Não. As cartas pra mim, o lance Delas terem efeito Elas têm efeito Mas pra mim elas significam muito mais Não tem só isso Não é o rolê só delas ser boa, não Vamos agora pra nossa segunda caixa Que quem mandou aqui foi o senhor Caio Augusto Caio Augusto, tô muito feliz com o seu presente Vamos abrir aqui Eu que não tenho tanta habilidade assim Abrirão, mas a gente consegue A tesourinha também não ajuda, né, bicho? A tesourinha é topíssima, PH Melhor tesoura que tem pra abrir aqui É profissional Se tiver crianças aí vendo, tesoura sem ponta sempre Tesoura sem ponta sempre E outra coisa Se papai e mamãe tiver perto... Tem coisa boa ali, hein? Tem coisa boa ali? Tem que sentir o cheiro de coisa boa Uou! É da Dungeon Store, cara Ele só manda coisa top, né? Por nada, não Olha só, dessa vez foi um adesivo, hein? Seu cantinho geek Dungeon Store Tá aqui o flyerzinho dele Com algum desconto e tal Parcelano Coloquem aí Bonequinhos Tem bonequinhos Olha aí os seus pops Você tem esse aqui, PH? Tenho todos os Harry Potter Eu tenho Todos os Harry Potter Eu não tenho essas coisas, né? Bom, aparentemente é uma... Caneca Pode ser É uma caneca Tem peso de caneca? Tem peso de caneca Vocês querem adivinhar o que é a caneca? É Ele me mandou uma do Mega Charizard E me mandou uma do Mega Venossaur Eu acho que é do Mega Blastoise Mega Blastoise Mega Mewtwo Não sei, vamos ver E outra coisa Eu gostei tanto Ó, azul Azul Ele já tinha me mandado dos outros dois E tcharam Temos um Mega Blastoise Agora fechou o trio aí Essa foi fácil, né? Dos três megas Foi fácil, mas eu falei primeiro, né? Pode ser Ponto pro Toscana aí Se tiver que ter uma pontuação aí Muito bonita E é bonito, cara Porque assim A maioria das canecas que eu vejo O pessoal geralmente erra nessa arte Ela sai um pouco distorcida, sabe? Nunca sai tão bonita assim Na hora que vai rodar E aqui parece que ele já tem o cálculo Dessa margem de erro E os Pokémons ficam certinho Você vê que não tá distorcido É muito massa A arte da canecas A gente tá acostumada a mandar só aquelas canecas brancas Que só colocam uma estampa isolada E essa é toda colorida E é do tom, né? Pior de tudo Tipo aqui, ó O fundinho aqui Tá no tom A alcinha Tá de parabéns aí, Daniel Stoll E o Bastóis é o melhor inicial? É Não Ele é o terceiro, eu acho Dos três O terceiro? Não, mas Ele é o terceiro No meu coração ele é o terceiro É, então Eu não ligo muito se ele é melhor Quer saber se ele é o que você escolheria Não, a gente não tá falando de números aqui, não É o Blue enchendo o saco Olha só Tá vendo? Cara, obviamente você escolhe o Squirtle O Red nunca teve Ou o Red teve o Charizard Ou ele teve o Venom Não, você escolhe o Squirtle Exatamente Você escolhe o Squirtle Você ganha lá o Squirtle Não, você escolhe, cara O Bulbasaur é muito foda Primeiro ginásio de pedra Ué, vai de Bulbasaur, então Não, mas eu tô com o Squirtle Dungeon Store E o segundo, que é de água Água? É E o terceiro é elétrico Galera, a gente tá tendo essa discussão aqui Ela é real oficial mesmo E a bateria da câmera vai ter esse cortezinho leve aí Porque ela grava 16 minutos Então a gente tem uma passada aí Dungeon Store, muito obrigado Vou colocar aqui o seu adesivinho aqui, ó Na frente Aqui não, né? Porque tá cortando o vídeo Me ajuda, né? Tio Sam aí no marketing Beleza, é nóis Tamo junto E agora vamos pra última caixa aqui Que é o do Davi Moisés de Oliveira Grande a caixinha dele Tá pesado, né? Eu acho que tem um cachorro aí dentro Um cachorro morreu, hein? Tomara que não seja cachorro Tomara que não seja cachorro Porque se for um cachorro Já vai ter morrido Vai dar ruim, entendeu? Vai dar um clima Vai bater uma bege nesse vídeo Eu gostei do nome do Davi Porque é Davi e Moisés São dois personagens bíblicos aí Davi E o pior é que é Davi G, né? A gente nunca saberá o que é esse G Golias, claramente Davi Golias, claramente É verdade, né? Que burro Que inocente que eu fui, né? Claramente Sabe nada de Jesus Sabe nada de Jesus, isso Exatamente Ó, já rolou uma carta aqui de frente Vamos lá Agora aqui, velho Vamos tirar aqui Porque olha só Tem muitas coisas aqui embaladas Aparentemente são coisas frágeis, né? Ou apenas uma caixa vazia Só com uma carta e papel Quem quer ler carta? Eu gosto de ler carta Deixa eu ver se tá possível ler a carta Você quer que eu vou passando essas palavras pra você? Ó, eu vou ler aqui, ó Lê aí Parece que pode ler E aí, tio Sam, beleza? Meu nome é Davi E gosto muito do seu trampo Resolvi enviar uma lembrança Porque eu acho que é uma maneira De retribuir o seu carinho com os inscritos Inclusive, esse negócio de carinho De mandar É por isso que eu gosto desse vídeo aqui Caramba, velho Porque realmente é muito massa O carinho que vocês têm com o tio Sam Caramba, a gente acabou Caramba, não acredito, cara Tem um negócio aqui que eu tô chocado Tô chocado Tem a ver com a minha blusa E a insignificância da blusa dele Cara Eu estou chocado Não é a minha blusa Não, tô chocado Tem um negócio aqui que eu estou inacreditado, cara Inacreditado Mano, não, olha só O que eu estou chocado nesse momento, galera É isso aqui, ó Isso aqui tocou o meu coração Eu sempre quis Cara, é um Pokémon Red, velho Isso aqui é um Pokémon Red oficial O Pokémon Red é o melhor Atrás tem um joguinho do Simpsons Bate aí o Geralt Tem um Game Boy funcionando É só pra falar, hein Tem aqui, ó Eu também tenho Cara Dragon, alguma coisa Que eu sei japonês Só uma parte É porque eu não tô enxergando mesmo de óculos Na verdade, eu falei Dragon nem é Nem é Dragon mesmo, não Eu não sei não É Drácula É Drácula Castlevania, será? Não, não é Castlevania Talvez, porque tem a Konami aqui Castlevania não chama Drácula Isso aqui é? Chama, mas eu não sei não Você reconheceu mesmo os Kanshi de Drácula? Sim, Katakana, não sei bem E aqui a gente tem o Waterlands Que é clássico, né? Maravilhoso, essa obra prima Supremo Maravilhoso, essa obra prima Esse jogo aqui é muito bom mesmo Aqui a gente tem, cara É um kitzão, viu galera? Davi, a galera ficou muito empolgada aqui E eu não estou vendo o que está acontecendo Olha só, aqui eu tenho várias coisinhas Que ele mandou E aqui tem mais um deck inicial Ele mandou um Funko, gente Do The Demon Olha que foda Funko do Kiss Funko do Kiss Funko do Kiss Achei bem doido Achei bem foda também Eu tenho uma coleção já com alguns É o Gene Simon? Esse é o Gene Simon? Aí eu não sei, cara É o Gene Simon mesmo É o que tem a língua gigante e tudo mais Pelas entradas no cabelo Por essa foto é ele demais Então parece que é ele sim É o cara da língua, né? É o cara da língua É o cara da língua Se eu conheço a Pop Deve ter um dele com a língua de fora E galera, pra finalizar aqui Simplesmente tem Apenas Apenas um Game Boy Advance A versão A versão Chamava gelo isso daqui, né, cara? Não lembro agora O Glacial Essa cor Essa cor transparente dele aqui Gelo Simplesmente maravilhosa Roda todos os games Ampla tela colorida Caramba Achei louco esse rolê aqui, viu? E é bonito, né? É bonito, eu acho bonito Cara, ele mandou com pilha Talvez porque ele quer que a gente já faça um rolê aqui É aqui embaixo, né? É, porque é em cima, eu acho Não, é aqui embaixo Só que eu acho que ele não rolou Cadê o som? Tá funcionando Tá funcionando E fez o barulho, cara Meu Deus do céu Mas não foi jogo, né? Calma aí, vamos lá Onde tá a caixinha? Não? Calma aí Você gastou aí Não, talvez não Gastei toda a pilha que tinha aí, ó Mas tá aqui, ó E o que que acontece? Gente, a gente pega aqui essa Esse jogo depois aqui, ó A gente coloca aqui O jogo do Game Boy Advance Ele era um pouco menor Os do Game Boy Color Ficam um pouco maior, assim, aqui no fundo Mas é isso daí, ó Ó, ligou Ou não Mas a luzinha vermelha ali é Significa a bateria fraca Você ligou a tela, bicho, né? Você mexeu no contraste da tela Não, aqui é o volume Será? Aqui é o volume ou o contraste? É demais, não Tô em casa aqui É porque tem o contraste, né? Não tem, não Nessa época aqui não tinha não Ah, não, é o Game Boy normal Tá maluco É o SP O Game Boy Advance SP Veio com iluminação própria Mas esse aqui primeiro não É, o contraste do Game Boy normal Esse já é o de vez Ó, na luzinha vermelha é a bateria Isso aí eu entendo A bateria tá acabando, mano Tá acabando Não tá tão bom, não Mas já tá funcionando E já tem jogos foda Tá funcionando E já tem um Pokémon Red, meu amigo Isso é louco, velho Tá louco isso aqui, ó Davi Foi louco mesmo Mano, Pokémon Red é sensacional, velho Tá louco isso aqui, ó Show de bola, hein Bora Vamos ver agora as outras coisas Porque parece que tem muito mais coisa aqui E a gente Talvez esteja desvalorizando Não, tá Tudo show Vamos lá Vamos conhecer Game Boy Advance Só se tiver um I dentro dessa caixa Um I não Um Switch É um Switch Quem jogou o Wii? Cara, eu não sei o que é isso aqui Tá Mas são Pokémons Então aqui, ó Tem um Sharpedo Eu não sei aonde que vinha isso daqui Parece que tá escrito, né Tá escrito em Jager Wops Jager Wops Jager Wops Então é desse rolê aí, ó Aqui tem um Menino É o Bug, né O cara que vai ser Um Brandon Tem aqui um Ingo Tem um Registil Tem Team Rocket Tá meio difícil aí Porque ele brilha muito Esse aqui E aqui a gente tem um Wish Wish Cash É isso aí da cor rosada Bom, esse daqui também vai pra um Um grupinho aí De coisas especiais guardadas Aqui agora vamos conhecer Esse deck aqui Que teoricamente é daquele Velto vs Zernia A caixinha Mas o que tem dentro mesmo A gente não sabe Vamos dar uma folheada rápida Talvez seja um deck inicial Já vem com Sleeve aqui Bom, parece que é o deck Do Invelton mesmo Viu, aqui É o que vem no negócio Com o Zoroark É isso mesmo É o que vem no kit lá Com as energias noturnas Foil, ó Isso aqui é da hora, hein Por nada não As energias noturnas Aqui, olha só V Não, são Eu acho que vem quatro Exatamente Vem quatro energias Noturnas Foil Mas o que já é Extremamente sensacional Então aqui ele mandou Um deck do Ivelto Já pronto pra jogar Todo shieldado, né Eslivado Vamos abrir aqui agora O deck do Grondon Vamos ver se é o deck Inicial do Grondon Mesmo, purão Gliscor Temos aqui Gligar Ok Vai passando Tá com cara Que seja talvez O deck do Grondon Porque eu realmente Não conheço o deck do Grondon Sabe O que vem na caixa mesmo Tem uma parte aqui Um mesclado pro elétrico Que vai pro psíquico também Que achou Bom, não tá com cara de deck Não, porque não tem Não tem tantas Não tem Pokémon Cartas treinadores e tudo mais Poucas energias Mas show Show Altas cartitas aí, ó Muitas coisas De coleção dele E agora a gente tem isso daqui Que eu não sei se Acho que isso aí é só um dos papéis Pra não quebrar nada Aqui é nada Então beleza Mais carta Vamos ver se isso aqui é mais carta Se for carta A gente pede pro nosso locutor oficial Carta de Pokémon, bicho Mas aqui às vezes tava escrito aqui Às vezes aqui tava assim Não abrir esse deck, por favor Não abrir esse deck, por favor Às vezes ele até fez com uma letra mágica Aqui, ó Põe na luz Escreve com limão Escreve com limão Poderia ser Poderia A gente tem que aceitar Que era uma opção E aqui parece que é o outro deck, tá? É o deck do Xernias Que é o deck de fada Também foi Eu nem sabia que existia essas coisas Tem o deck do Xernias Versus o Ivelto Pra você aprender a jogar É, exatamente Faz um X1 Faz um X1 Faz um X1 Vamos terminar o vídeo primeiro A gente faz o X1 Olha só, vinha com Aromataz Na época Esse deck era muito forte, cara Esse produto foi o custo-benefício Melhor do Pokémon do CG Por muito tempo Ele vinha com muita coisa boa Pro competitivo Continua, né? Ainda Essas energias aí São bonitonas demais Bom, aparentemente Eu cliquei em alguma coisa E parou de gravar Então, assim É, a gente Um dia eu chego lá, entendeu? Um dia eu vou aprender A gravar esses vídeos A gente tem aqui, ó Congelamento de Plasma Que nada mais é do que a box Que vinha a Ultra Ball dourada, tá? Então aqui ele mandou uma box Eu acho muito bonito Cara, tem muito rolê aqui Tá muito dentro de Sleeve, hein? Tem muita coisa aqui dentro de Sleeve Vamos lá Vamos tirar metade da box aqui Vamos ver se eu tenho A molebolência aqui De segurar isso aqui na mão Olha lá Dama do Centro Pokémon Mr. Mime que segurava os danos Ali no banco Cara, é muita coisa, né? Muitas coisas Grimer Vamos lá E a Mask Matang Nidoqueen Mr. Mime Beldoon Tá separado por tipo Até o momento Mais outra bolsa E a Vossoda Tava bem separadinho A Lifion já ganhou Grandes torneios aí Essas são os Pokémons Do Team Plasma Eles vinham com essa Coloração diferente Vem com a logo do Team Plasma E eles tinham uma certa Interação mesmo A gente tá aqui Mas a gente não sabe nada De cara de Pokémons Nada Eu sei menos ainda Eu joguei Eu joguei o base Robô Substitute Jogou demais Esse aqui, ó Era muito louco Eu tinha umas cartinhas Da primeira coleção Inclusive do April to Sun Recentemente Sim, inclusive eu preciso Fazer uma separação delas Porque tem algumas coisas Interessantíssimas Cara, essa arte do Dragonair Na minha opinião É a arte do Dragonair Tem um pessoal Tem um pessoal Que já fez aquelas artes Estendidas da carta Vê aqui com as canetinhas Ah, que pinta a carta Finalizou Cara, é magnífico A arte desse Dragonair aqui Ela é extremamente maravilhosa Se você quer tatuar aí Igual falou Vamos lá, pegar Eu vou passar pra você Você vê Calma aí Tokia Tokia, velho É o fera É o fera do baile É o Deus Tokia é bom demais Quem quer fazer quadro E tatuagem de Pokémon Procura o Tokia Tokia, cara Não procura ele É, ele que fez os Night March Ele só fez coisa boa Manda um e-mail pra ele também Às vezes Não vai que ele tá disponível Não, não vai tá não Tokia é o culpado Ele não responde no Twitter nunca Todo dia eu dou like no Twitter dele Felizmente vai roubar Vou roubar Tatuagem a gente roubou Vou roubar mesmo É isso mesmo Eu não tô roubando Eu tô usando pra divulgar em meu corpo Não é assim Olha o Tokia aqui, ó Night March Tanto que é bonita a arte dele, velho Tokia parece foda Eu tatuaria esse Joutique O Tokia é foda E tatuaria no tamanho real ainda, né No tamanho da unha Não, não tatua um Tokia Eu animo, hein Mas eu vou mudar o e-mail pra ele antes Eu te passo o Twitter dele Você é twitteiro Beleza, sou twitteiro Aí ele twitteiro em japonês, bota fé, né Não, mas eu tava fazendo no japonês no Duolingo Ah, eu vi o Twitter assim Meu Deus Aí tá tudo bem, né Aí ficou com certeza Eu sei muitas coisas Eu sei muito de mais japonês Eu sei muito mais Daijoubu, daijouka Itadakimasu O PH leu o dragão aqui no negócio Eu li o Drácula Drácula Foi mal, é porque eu não sei muito japonês Tem tatuagem japonês aqui, ó Da Terra-média Olha aqui, ó O Ivelton Ó, não veio no deck lá Mas tá aqui o Ivelton Ó, o Ivelton tá aí Às vezes ele tirou de lá e colocou Misturou na hora de guardar as tatinhas É porque esse aqui é outro nível ring, ó Mais energia Ó, mais energia Ele tinha dois decks desse Talvez ele tinha realmente dois decks Cara, ele mandou uns Lisandres aqui Umas coisas muito loucas Que se voltar a jogar um dia Lisandre tava caríssimo Não vai voltar o Lisandre, né Porque o Lisandre é um personagem Mas assim, você viu que voltou a Cintia Eu sei que a gente tá aí esperando Esse remake da quarta geração Mas voltou a Cintia, cara Mas a Cintia, ela voltou Próxima coleção é a Cintia Voltou? Não, não voltou Ela tá lá no final dos campeões lá Não, mas tá todo mundo É, aqui é o Grondon Tá todo mundo, mas não tá O bicho que vocês queriam Esqueci a palavra O Lisandre tá lá sim Tem um negócio lá que você enfrenta Os líderes das equipes Rockets, tudo Enfrenta todo mundo E ele tá lá no meio desse rolê O Cassius aí, Cicamores Todo mundo Bicicleta Acro Aguinha Aguinha top Água sempre bom se hidratar Se você tá vendo esse vídeo aí Beba água E não bebeu água ainda hoje Pega um copo com água Eu amo esse Pokémon aí, ó O do Tamborzinho Esse aí, ó O Timpolo Não é possível Ele é uma caixa de som É, o problema é que ele é um fake Poliwag Não, mas ele é uma caixa de som Fake Poliwag O problema dele é que ele evolui pra um bicho Chamado Sismitoad É um fake Poliwag E esse bicho faz uma coisa chamada Quacking Punch Que nunca vai ser de Deus E nunca vai ser perdoado É um fake Sismitoad Com qualquer pessoa Em sã consciência Que gosta de Pokémon do CG Você tá proibido de gostar De Sismitoad X Você não pode gostar Ninguém pode gostar Você pode Não, você pode Não pode Tem que acabar o Sismitoad X Tem que acabar o Sismitoad X Tinha que acabar Quando acabou o Sismitoad X Ninguém tava aguentando mais Tamo aqui na última caixinha Que era pra guardar o DS, né Essa daí Ficou top mesmo Aí só falta um DS e DS também Aí os caras todo ano Olha, ele mandou as cartas especiais Inclusive as cartas que vocês estavam questionando Que tava faltando Eu não questionei nada Eu não questionei mesmo Porque o meu papel é questionar Mas eu não julguei Eu confio no Davi aí Olha aí, ó Então tá aqui, tá tudo Cara, então aqui cabia um DS, né Menorzinho aqui, ó Com uns negócios de guardar a fita O DS é o meu, hein Só falando DS Lite O seu DS, cara E aqui ele mandou as moedas dos decks Que ele mandou pra nós, ó Aqui tá a moeda do Grondon Bonitona Aqui tá a moeda do Ivelton E aqui a moeda do Zernius O Zernius é a 2, Zernius dá uma tatuagem boa também E ó aqui os bichão foiei, ó Que era pra estar no... Nossa, tem as outras raras aqui, hein Você prepara, hein Vamos lá Tem aqui os dois Ivelton Aqui ela mandou uma Latias X Um Tornado X Só X Um Malamar X Full Art Ele mandou um Gengar que eu acho que é o Secreto Raro Quer ver? Ele é o 121 de 119 cartas Então é o Secreto Raro mesmo É o com a borda dourada Mega Gengar Davi, você tá de parabéns Gengar X Temos aqui os Zernius Olu Calma aí, aqui tem os dois, né Eu acho Tem várias, cara Ele mandou outros aqui atrás Esse Reshirão aqui que tá bonitão Tá bonitão aqui Com o Zecron Com a Kingdra O Dragon Knight O Dragon Knight que todo mundo sabe que é o Pokémon mais massa de todos É, tirando o outro 600 Tá meio B É, talvez é Não temos nada contra a pessoa acima do peso Cara, aqui tá o Latias X Esse Latias eu achei foda mesmo Tá aqui o Protetor de Pedras O Latias Não, o Protetor de Pedras O Protetor de Pedras, você achou? Eu gostei muito Você achou o item? Eu achei bem foda Tá aqui o Darkrai Que a gente sabe que é o meu Pokémon favorito Eu adoro colocar nas coleções E em seguida o Pokémon mais feio da história O Blaziken Parabéns O Blaziken é top O Blaziken é top A galinha que luta Exatamente Briga de galo Quem aqui é a favor? Ninguém Todo mundo Você joga um Pokémon que é literalmente uma briga de galo Mágico Com a diferença Queria pedir desculpa aí, pai e mãe Por essa discussão aí São nossos amigos E os galos também São nossos alimentos Os galos são alimentos Inclusive a gente acabou de pedir uma Ticain A gente acabou de comer Os Pokémons são os alimentos Já vi a galera comendo o Magikarp Não, mas só o Magikarp Mas peixe, todo mundo sabe Que entra até na sexta-feira santo Não vai entrar no... É, não ia entrar Ótimo exemplo É assim que a gente encerra esse vídeo hoje Foi excelente, sensacional Galera, muitíssimo obrigado Por participarem de mais uma caixa postal Quem enviou De coração aí Tamo junto Eu vou devolver o negocinho ali Que tem que devolver Que foi aquela parte ali Que falou pra não mostrar no vídeo, tá? Mas eu vou fazer esse rolê depois Pessoal, muitíssimo obrigado Espero que todos vocês Estejam passando por um ótimo dia Espero que o senhor tenha se divertido Que o senhor falou que gosta Que gosta muito desse quadro Eu acho o fato de vocês Mandarem esses presentes Pro Tio Sam Mágico Eu acho isso muito foda Realmente Eu acho massa demais E tô muito feliz de estar aqui Tô muito feliz de ter vivido Essas caixas todas aqui agora Uh, é isso aí Tamo junto PH, valeu demais também É nóis Tamo junto Gente, que todos vocês Estejam passando por um ótimo dia Fiquem com Deus Tamo junto E até o próximo programa Valeu demais É nóis Virou o fiche dos brothers Pra encerrar Tamo junto Uh Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma